Precisamos dizer não ao PL 529 do Governo do Estado, que é um ataque frontal e terrível ao ensino público universitário no Estado de São Paulo. Como se não bastasse os ataques que o ensino público vem sofrendo no Brasil pelo governo federal, com o ex-ministro Weintraub, com esse governo que queima a Amazônia e que despreza o conhecimento no país, o governo negacionista. Agora, o Estado de São Paulo também se soma, digamos, a essa despolítica e ameaça retirar os fundos de reserva de orçamento, isso é retirar a autonomia da Universidade Pública de São Paulo, da USP, da Unesp, da Unicamp e da FAPESP, que é o principal órgão de fomento à pesquisa no Estado. A gente tem que lembrar que esse ensino, essa pesquisa que é feita por essas universidades e financiada pela FAPESP, é uma pesquisa de ponta, que coloca a Universidade Brasileira nos maiores rankings internacionais, que coloca a Universidade Paulista como líder da América Latina. Então, esse é um ataque muito sério e levaram anos e décadas de investimento nessas universidades para que isso fosse constituído como um grande saber, como um conhecimento que o Brasil ostenta com muito orgulho e não podemos deixar isso se perder agora. A autonomia universitária é autonomia financeira também. Os projetos de pesquisa, eles não se fazem a cada ano como se fosse num balcão de venda de loja. São projetos com grande continuidade, com grande complexidade e a recolha desse dinheiro ao final do ano representa um golpe de morte na autonomia, na capacidade de desenvolver esses projetos a longo prazo. É isso que nós não podemos aceitar. Ninguém duvida que o ensino público de um país é a principal reserva da produção de conhecimento, da inclusão social, como acontece agora há alguns anos já no Brasil com a política de cotas. Na Europa, por exemplo, 80% das pesquisas universitárias, das pesquisas de ponta são feitas com investimentos públicos. Nos Estados Unidos, que é um país inequivocamente capitalista e liberal, isso é, do mercado, da concorrência, mesmo assim 60% das pesquisas de ponta são feitas com investimento público. E 73% dos estudantes que cursam ensino universitário cursam em universidades públicas. Então, não há dúvida que esse é um grande patrimônio de um país. O ensino e a pesquisa da universidade pública fomenta produção de patentes com as quais a gente concorre no mercado internacional e fomenta conhecimento universal, como, por exemplo, agora no combate ao Covid-19, no qual as universidades de São Paulo estão tendo um papel fundamental. Portanto, não podemos deixar que os lobbies a favor do ensino privado causem esse dano de morte ao ensino universitário público, que é o grande patrimônio do nosso país. Nós não podemos deixar perder esse patrimônio. O ensino público universitário, com a autonomia acadêmica e financeira que ele tem, e essa é uma conquista histórica, é a chave e a arma, no bom sentido, para que a gente colabore com o conhecimento universal, para que a gente contribua ao avanço da ciência e no campo das ciências humanas e sociais, para que a gente crie a crítica à nossa própria sociedade, porque uma sociedade emancipada é aquela que sabe fazer a sua autocrítica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto